As estratégias de marketing do McDonald's, as áreas que mais contribuem para a formação dos CEOs nas agências e a pesquisa do Google que revela os novos hábitos digitais dos brasileiros estão entre os assuntos mais vistos no site de MainMensagem esta semana e você confere agora. McDonald's põe mais molho no marketing. Com o intuito de aumentar as vendas, a marca vem criando ações especiais para cativar o consumidor. Vender seu condimento especial, vestir o Corinthians com as cores do rival e criar uma versão gourmet do Big Mac são algumas das ações já realizadas neste ano. Burger King pede trégua ao McDonald's para celebrar o Dia da Paz, comemorado em 21 de setembro, o Burger King sugeriu à rede concorrente a criação do McUpper. O pedido foi feito em um anúncio no jornal americano The New York Times. Via redes sociais, o McDonald's respondeu que as marcas podem realizar algo maior. Girafas pega carona em polêmica e viraliza. Aproveitando a repercussão gerada por seus dois concorrentes, a marca publicou no Facebook um post se colocando à disposição do Burger King e até sugere nomes para a criação de um novo lanche. Beca Brutos e Gira Whopper. Segundo a marca, o post trouxe 7 mil novos fãs para o perfil da rede no Facebook. De onde vem os CEOs das agências? Levantamento realizado por Meia e Mensagem revela que as áreas de atendimento e criação geram a maioria dos CEOs nas grandes agências atuantes no mercado brasileiro. Google analisa novos hábitos dos brasileiros. Pesquisa Micro Momentos, realizada pela companhia, revela o novo momento do consumidor e como os smartphones transformam o acesso à internet no país.